Será que eu já estou ao vivo? Olá, pessoal! Vamos ver se eu consigo adicionar aqui as minhas convidadas. É a Michelle. Olá, Elô! A Rayan. Já convidei aí a Rayan para entrar. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Falta agora a Blogueira Antenada. Vamos ver se ela já está. Ei! Oiê! Você está me vendo direito? Você está me ouvindo direito? Estou. Estou te vendo e te ouvindo. Tá bom. Eu também estou te vendo e estou te ouvindo. Ó, já convidei a Mi e já convidei a Carol. Cadê as meninas? Tá bom. Vamos esperar também o pessoal entrar, né? Aham. As pessoas que vão assistir a live. A Maria, minha prima! A Michelle já está aí, ó. Sim, eu chamei ela. A Carol também. Solicitações. Convidar. Eu não sabia que dava para convidar. Eu pensava que dava só para eu pedir para participar. Uhum. Opa! Como é que eu fiz isso aqui? Ah, Michelle! Ah, eu cheguei! Vou compartilhar aqui. Tem como compartilhar agora? No Instagram, não sei não, né? Eu não sei compartilhar. Enviar no aviãozinho. Não, mas aí... Gente, eu não... Ah, Blogueira Antenada. Convidar. Só dá para mandar no... Já te... Já te... No direct. Convidei, Carol. Aê! Nossa, minha luz aqui está explodindo. Gente, coisa ao vivo não é fácil, não. A Mica procurando filtro. Os ricos estão maquiados. Aí, ó. Eu fiz uma make, Raela. Eu fiz uma make, ó. Depois você me manda foto porque eu não estou enxergando. Estou preenchendo. Porque meu celular escurece a tela na hora da live. Então, eu não consigo ver vocês direito. Entendi. O celular para carregar até a live. Eu não sei por que isso acontece. Porque a pessoa super esperta aqui, ao invés de carregar o celular antes da live, largou o celular para carregar na hora da live. Acredito! Mas a maioria das lives que eu faço, o celular está na carga. É, agora está. Agora ele está bonitinho. O lugar dele. Eu vou até trocar ele de batidinho. Ai, gente. Ai, ai. E aí, meninas? Eu estou animada. Eu estou animada, né? Eu estou animada. Olha, eu estou mega animada. Nossa, cara. Fica a luz estourada no meu rosto. Tá bom. Pronto. Aleluia. Melhorou. Vou ver se ficou. Melhorou bastante. Ai, estou bonitinha de óculos. Dá, né? Eu estou animada. Tá ótimo. Amada. Ai. Olá, Lucilene. Seja bem-vinda. Você, Nano, gente, para as pessoas. Eu sou educada. É. Vamos começar apresentando? Vamos. Vamos. Comecem vocês a se apresentar. Porque a galera aqui do meu Insta, eu e a gente já me conhece. É, né? Então. Oi, gente. Meu nome é Carolina. Eu sou do... O meu perfil no Instagram é arroba blogueira antenada. Lá eu falo sobre beleza, sobre vegetarianismo, sobre bem-estar, sobre vários assuntos legais. Então, se vocês quiserem ir lá ver meu perfil depois, tá? É arroba blogueira antenada. Eu vou deixar na descrição hoje para vocês. Belezinha? Beleza. Agora, eu sou a Michele. Eu sou a Michele. O meu Instagram é o milpereira, mãe de dois. Eu sou casada, tenho dois filhos. E meu Instagram é mais um perfil maternidade mesmo. E eu não tenho que ir embora. É meu perfil maternidade, nua e crua. Né? Vocês estão me vendo maquiada aqui, tá? Mas a gente entra do curso aí da Rayan. Mas... Mas... Mas o dia a dia é cara limpa mesmo. Não tem nada disso. Gente, olha... Agora eu? É você! Eu sou a Rayan Camargos. Eu sou maquiadora. E meu IG é voltado para automaquiagem. A Mika e a Michele estão lá fazendo curso comigo de automaquiagem. E depois também vocês estão convidados a conhecer o IG e saber mais a respeito do curso. Pois é, gente. Estou precisando. Porque eu estou só no filtro hoje. Oi, gente. É porque a pessoa é assim. Ela cumpre o curso, mas ela não assiste as aulas. Eu já fiz... Eu já fiz... Eu já fiz até aquele teste lá, das bases. Só que eu acho que a minha base não é nenhuma. Não vou até comprar uma. Eu não fiz um teste. Eu falei... Gente, que vergonha. Acontece. Camila, seja bem-vinda, amiga. Bem-vinda, Camila. Seja bem-vinda, Camila. Graziella, seja bem-vinda. Graziella também, seja bem-vinda. Bom, hoje é nossa live. Sandra também vai ser sobre coletor ou copinho, como muitas meninas chamam de copinho. Tá? Meninas, vocês estão com seus copinhos aí? Menos a Rayan, que ela ainda não usa. E a gente está tentando trazer ela para o lado com a muda-força. Banda-força. E aí, boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Bom, eu acho bacana cada uma começar mostrando o seu coletor e falando um pouquinho sobre ele. E depois aí a Rayan anotou várias dúvidas do pessoal de todos os instas. Então tem muita dúvida, dúvidas, meninas. E aí depois abre um pouquinho para as dúvidas ao vivo, né? Sim, meninas. Até se vocês já quiserem deixar aí algumas dúvidas, a gente lê no finalzinho para vocês. Mi, se você quiser começar, que eu sei que você anotou um monte de coisa. Eu? Ah, tá. Peraí. Tá tudo aqui no celular, gente. Não, primeiro, a minha dúvida, a primordial, assim, realmente não incomoda em nada? Porque eu tenho a impressão que incomoda. Não sei. Bom, no meu caso, eu estou acostumada. Então, tipo, eu não sinto incômodo. Mas no começo você tem ali uma fase de adaptação, né? É. No começo eu acho que é difícil para todo mundo, porque para mim também não foi fácil. Eu tive um... Eu desisti, tipo, eu usei dois dias, desisti, larguei mão. Mas eu fiquei estressada, porque eu falei, não, eu comprei, eu gastei dia no trem, eu tenho que usar esse trem, pelo amor. Aí depois, quando eu tentei colocar na segunda-feira, isso deu certo e nunca mais senti. Então, Raya, não incomoda. Você não sente o trem. É que muita gente pega ele, vou até mostrar o meu aqui, e não corta o cabo desse trem aqui. Então, você tem que ver... Ah, eu sou esse caso. Porque, ó, o meu, o cabinho era esse aqui. Então, pensa, meu colo de útero é baixíssimo. E eu usava aquele trem e ficava aquele trem incomodando. Então, eu tive que passar a tesoura nele, ó, deixar ele bem pequenininho. O meu é o contrário. O meu é o contrário. O meu é o contrário, Michel. Tá certo. Oi, Keila, tudo bem? O meu já... Olá, Cris. Porque eu achei, eu assisti, né? A Via Sacra, que a... Ih, fugiu o nome. A cara deixou lá no YouTube. Deixou lá no YouTube, eu assisti os vídeos, né? Dela falando isso, como é que foi e tal. Aí, eu já, logo de cara, eu já cortei uma parte do cabo que eu fiquei com medo de machucar. Mas, assim, no primeiro momento que eu coloquei, não me incomodou muito, assim. Eu já, assim, eu já me adaptei, assim, bem fácil. Mas eu assisti muitos vídeos, assim, pra saber as obras certas, pra colocar, pra conseguir encaixar direitinho. Então, assim, eu acho que eu fiquei mais incomodada, porque ele não tava me incomodando. Você pensou assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo que incomoda todo mundo. Comigo tá tranquila? Então, eu tô fazendo alguma coisa errada. É. Aí, eu comecei... É uma loucura. Um pouquinho mais pra baixo, pra sentir... É. Eu já... Ei, Cris, tudo bem? Oi, Cris. E o meu caso é diferente, porque eu não cortei. Eu não cortei. Não cortou, né? É. Não cortei, porque, tipo, não me incomoda. Tá, mas você não cortou, porque ele vem 3 pontos, né? Eu cortei o 3 pontos. Esse corte que vocês fazem, tem a ver com a altura do fundo do colo do útero ou não? Não. Não? Ah, tá. Porque tem uma pergunta. Como vocês fizeram pra saber qual era o tamanho certo do seu coletor e a altura do colo do seu útero? Eu não faço ideia. Então... Na verdade, cada fabricação, né? Eles têm lá uma especificação. No meu caso, eu fui por idade e por filho. Que daí eu tenho mais de 30 anos e não tenho filho. Então, eu escolhi o tipo... Se eu não me engano, é o tipo B. Que daí eu não tenho filho e tenho mais de... 30 anos. De 30 anos. Entendi. Aí foi assim que eu fiz a escolha. Com a Carol e a Michelle também foram assim, meninas? Não. Então, eu escolhi, porque como eu já tive dois filhos, eu pensei assim... Eu vou pegar um logo, um grandão, né? Aí eu comprei um dia. Ai, meu Deus! Mas eu percebi, engraçado, né? Depois que a gente... Porque assim, no absorvente parece que tem muita coisa. E assim, a gente não tem noção do que é. Aí quando a gente vê o coletor, você vê que no dia mais intenso de fluxo, ele encheu só até aqui, ó. Então, eu posso fazer um copo menor. Entendeu? Que não... Esse copo, pra mim, já é muito grande. Entendi. E aí, eu falei assim, gente, como que a gente não tem ideia da quantidade do nosso público? A gente acha que tem muito que tem. É. E você, Carol? Como que você escolheu o seu? Será que a Carol tá ouvindo, gente? Ela tinha caído a internet. Acho que ela deu uma travadinha da Anitta ali. É. Ah, é. Caiu. Caiu. Então, vamos seguir. Aí, se ela voltar, a Mika convida ela de novo, né, Mika? Tenho a cabeça perguntada. Tô perguntando aqui, ó. Ah. Se não vaza. Se não vaza, é. Essa também era uma dúvida minha. Bom, no meu caso, até hoje, só vazou uma vez, mas foi porque eu esqueci. Você esqueceu dele, ele encheu demais. Foi. Porque, gente, ele acaba sendo tão natural, ele tão se adapta ao seu corpo. A Carol voltou. E eu já convidei ela. Que aí, eu tomei banho, tomei banho, papapá, e fui dormir. Esqueceu. Esqueci. Aí, não. Tá bom, Carol. Tamo te ouvindo. Tamo. Aí, no meio da noite, eu senti um olhadinho assim, eu falei, meu coração. Aí, sai e corre. E fui trocar. Mas, gente, depois eu falei, cara, né, Mika? Também é que eu fosse pequeno e despejar as... E a sensação... Não, não, não corre esse risco. Igual, por exemplo... Tanto que ele dura duas... Ele dura doze horas, né? Doze horas. O meu só encheu no fluxo mais intenso, no dia mais intenso, ele veio nessa marca aqui, ó. De 7,5 ml, eu fiquei oito horas, ele chegou até aqui só. No dia de maior fluxo. Então, olha a fluxo de tarde que ainda tinha pra cima. Então, tipo, não... Eu até brinquei com a Mika, né? Eu até comentei com ela. Eu falei, gente, eu vou ter que colocar um despertador pra lembrar que esse negócio tá aqui, que eu tenho que tirar ele. Tem, tem que pôr. Realmente. Porque realmente a gente esquece. Menina, em relação ao controle de odor. Não tem odor nenhum. Não? Não. Não tem. Não, você tem noção que é que você ir no banheiro, fazer xixi e não ter sangue no vaso? Aí, ó, ela tá perguntando. Quando vai fazer xixi, tem que tirar ele, né? Acabou de perguntar a Camila. Então, é porque... Não, normal. Você continua... É que assim, o lugar onde sai o sangue não é o mesmo lugar que a gente faz o xixi. Ah, mas é porque você senta, né? Aí, quando você senta assim, parece que a perna dá abridinha. Entendeu? Não. Parece que ele vai escorrer e cai lá no vaso. Não. Ele se adapta e fica tipo um vácuo. Sabe? Então, você pode fazer xixi, pode fazer o número dois. Você pode caminhar. Você pode... Tu fez pirrar, pular. Tem que ter o vácuo certo. Tem que colocar e sentir que ele pegou o vácuo. Porque se ele não pegar o vácuo... É verdade. É verdade. É verdade. Eu coloco e dou aquela puxadinha pra pegar o vácuo. É por isso que existem os vários tipos de dobra. Né? Porque cada mulher é diferente. No meu caso... Deixa eu mostrar aqui pra vocês a dobra que eu faço. Eu faço essa dobra aqui, ó. Que é o C. Que é a dobra mais comum, que é o tipo C. Essa dobra, desde o começo, é a que eu faço que funciona e que dá super certo. A minha dobra foi essa aqui, ó. Não tem problema de errar, não, viu? Que é o S. Você não tem como você... Aham. Tô conseguindo ver, Michelle. Você vai conseguir colocar ele normal. Porque, tipo assim, quando você sente que você vai colocar, você vai sentir... E você vai conseguir enfiar ele certinho. Porque você vai enfiar ele no seu canal... Enfiar, olha aqui, fala... É, não tem como errar de buraco, amiga. Fica tranquila. Porque, ó, ele fica... No canal vaginal. E você pode pôr o dedo... Mas esse negócio que você vai sentir já começa incomodando. Não incomoda, gente. É tipo assim. Não incomoda. É. Aqui, a Camila tá falando... E ele vai entrar certinho. Aham. É verdade. Então... Você sente que ele tá colocado certo? Não sabe. Você sente. Eu queria colocar no lugar certo. Hein? A Camila que tá falando que não... É, a Camila. É, tá falando que não... Eu também acho que eu não conseguiria. Eu queria colocar no lugar certo. Mas, então... Esse é... Eu também achava isso. Eu também achava isso. Só que o que que acontece? A gente acha que tem que colocar ele lá dentro de tudo. Não, gente. Ele vai se tornar a portinha. Meu Deus do céu. Não vai ficar o negócio lá dentro do seu útero e perder. Eu ia trazer o negócio até aqui. Mas é isso que eu achava antes. Era isso. É que, tipo, depende também do tamanho do seu colo do útero, tá? Não vamos generalizar. Como que faz pra descobrir o tamanho do colo do útero, a altura? Tem uma técnica. Eu vi... Isso eu vi... Tipo assim... Tem uma técnica que não funcionou pra mim necessariamente. Mas dizem pra algumas pessoas que funciona. Que é você pegar o dedo... Você introduzir o dedo no canal vaginal. Se ele bater no primeiro risquinho, o colo do útero é muito baixo. Se ele bater no segundo, ele é baixo. Se ele bater no terceiro, ele é alto. Então, o meu é alto, viu? Nessa técnica aí, o meu é alto. Mas não precisa introduzir. Mas não precisa... É baixo. Aqui, mas não precisa introduzir lá dentro de tudo. Ele tem que ficar o vácuo na parede do canal. É na parede do canal que faz o vácuo. Entendi. Mas você não corre o risco de comprar um copinho mais comprido, mais alto assim? Porque eles têm alturas diferentes, não tem? Tem. Eu comprei um grande. Eu comprei o grande. A exagerada de dois mil, eu comprei um grande. Mas eu já vi que não tem necessidade mais dele. O meu também. Mi, coloca o seu aí pra nós ver. Eu acho que o meu ainda é um pouquinho maior. Tá vendo? O meu é médio. O da Mica é mais alto. Mas o da Michelle é mais largo. O da Carol é menor. O dedo na frente, pra você ter uma ideia. O dedo na frente. Ó, o dedo na frente. Ó, o meu não pega nem no dedo, pra você ter uma ideia. É, o da Carol é bem menor. Não é bem menor. Mas ele é bem gordinho, ó. Então, ele cura bastante suco. Não de vocês tem os MLs. O meu tem um ML. Ah, tem. O meu não pega pra ver. Mas aqui, ó. Ele tem, ó. O meu é de 20 ML. Ah, quanto, Carol? O seu? O meu também. É 20 ML. É que o tamanho... E o seu, Michelle? 20 ML. O meu é de 50 ML. O do meu é de 50 ML. Porque o dela é G. É que ela é outro. Ela tem outro. Oi, Cíntia. A Cíntia também. Oi, Cíntia. Seja bem-vinda, amiga. Oi, Cíntia. Tudo bem? Oi, Thaís. Seja bem-vinda. Oi, gente. E questão, assim. Praia, piscina, cachoeira. 100%, normal? Normal. Então, assim. É a salvação. Peraí, era a Carol que tava falando? É, eu não comprei na quarentena. Não tive a oportunidade de ir pra praia e pra piscina. Mas eu vou dar um exemplo, assim, bem claro pra vocês. Eu trabalho com... Eu sou enfermagem. Eu sou posto de enfermagem. Eu vou pro hospital. Eu fico no hospital em torno de seis horas. Eu coloco o coletor uma hora antes de eu sair de casa. E eu vou pro hospital. Então, eu fico em torno de umas seis, sete horas com o meu coletor. E não vaza nada. E lembrando que a Carol usa branco. Uhum. É, a Carol usa branco. Gente, a chance... A chance dele vazar é muito menor do que o absorvente. Porque tem aquela questão, né? De ir à praia. Que se a pessoa ficar menstruada quando vai à praia ou piscina, acaba o passeio. Então, isso aí seria a calmação. Porque o OB... Esse é a salvação. A gente usa, mas tem que ficar trocando. Como é que faz pra trocar o OB numa praia, né? É mais difícil. Não troca. Você não vai. Você fica só na areia. Pois é. Pois é. É a salvação. Uma questão muito importante, meninas. O que que levou vocês a fazer essa troca do absorvente comum pelo coletor? Então, eu... Foi na época que eu tava fazendo transição pro veganismo. Eu tava fazendo transição pro veganismo. E eu queria, tipo, alguma coisa que não fosse de marca que testasse. Alguma coisa que fosse vegana. Alguma coisa que não agredisse o meio ambiente. Aí, eu achei a marca do meu coletor, que é uma marca vegana, que tem toda uma preocupação com o meio ambiente, com doar coletores para mulheres em situações de pobreza. Então, eu falei, nossa, eu vou trocar. E eu comprei por conta disso. Porque a minha vontade maior era parar de produzir tanto nicho, né? Porque a gente sabe que é absorvente. Tudo nicho tá caramba. Entendi. A Paula tá falando aí que o dela já vazou, tá? Falou aí nos comentários. Mas é porque não encaixou direito. Não, Michelle, por que você decidiu fazer essa transição? Oi? Por que você decidiu fazer essa transição do absorvente comum pro coletor? Então, assim, eu não sou vegana, né? Mas, assim, eu busco uma vida mais sustentável, né? Assim, igual, por exemplo, assim, eu tento ser um pouco minimalista, né? Então, assim, eu busco alternativas pra evitar o lixo, né? Então, assim, eu tenho buscado mais uma vida mais assim, né? Porque eu sou evangélica e como cristã, né? Eu trouxe até um versículo pra falar, né? Que Jesus fala que eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Pra gente viver com abundância, Jesus deixou um legado de sustentabilidade pra nós, né? Proteger outros seres vivos, né? E isso, a gente tem que praticar isso, ter uma vida com propósito. Eu busco uma vida com propósito, né? Então, assim, lógico que eu tô muito longe ainda de ser uma vegana, né? Mas, assim, eu tento evitar o desperdício máximo, entendeu? Igual, assim, eu... E aí, assim, eu fui muito influenciada também, lógico, né? Pela essa questão da... A minha irmã, no meio do ano, ela começou a usar o coletor. E, assim, inicialmente eu achei aquilo meio estranho. Aí veio a Mika que eu quis usar. Aí a Carol, eu assisti os vídeos todos da Carol, aí falando, né? Aí eu falei assim, gente, mas essas meninas são muito doidas de usar os negócios. Então, aí eu comecei a pensar. Aí eu comecei a pensar e eu pensei em cálculos, né? Porque eu sou física. Eu pensei em cálculos também. Eu pensei assim, gente... Aí eu comecei a pensar assim, quanto tempo que leva um absorvente pra se biodegradar? Aí eu pensei assim... É, muito importante isso. Porque ele tem plástico, ele tem... Olha a quantidade de absorvente que nós usamos. De lixo. E a quantidade de lixo que a gente gera. Uma mulher, normalmente, ela tem uma vida de misturação com o lixo. Em média. Olha a quantidade de lixo que essa mulher gera. De lixo. É. E pode ser... Muita coisa. Aí eu falei assim... Esse foi um dos pontos altos pra mim. Eu achava isso caro. Pra mim também. Aí eu achei na Shopee por R$8,50, gente. Não tem desculpa. Na Shopee, gente, é R$8,50. Eu continuo a fundo estranho. Então... Aí eu falei assim... R$8,50? Por que não? R$8,50 eu posso tentar, né? R$100,00? A gente pensa duas vezes. Mas R$8,50... Um preço acessível, né? É um preço acessível. É, é bem acessível. Aí eu falei assim... Não, eu vou... Eu vou... Eu falei assim... Gente, se a minha irmã conseguir... Se a Miki conseguir, a Carol conseguir... Não, eu vou conseguir também. Vou dar o meu jeito. Eu vou começar a produzir menos lixo a partir daí. Eu tô muito fechinho fora d'água. Porque eu ainda não tô convencida. Nós vamos te dar... Até o final dessa live a gente vai te convencer. Um pacote de absorvente custa em média R$9,00. Um pacote. Você gasta no mínimo... Não é que só pelo dinheiro. No mínimo. Em um ano. Em um ano você gasta R$108,00 só com absorvente. Em 10 anos você vai gastar R$1.080,00. E em 30 anos R$3.240,00. Ah, em 30 anos isso não é nada. Mas é um dinheiro que você pode ter economizado. A Michelle tá pegando pesado porque ela tá mexendo com o meu emocional falando de dinheiro. Não, e tem uma coisa importante no que eu comprei. A Paula tá perguntando aqui, gente. Só um minuto, Mica. Pra gente não perder essa pergunta. Vocês plantam a lua de vocês ou não faz sentido? Desculpa. Eu não planto porque eu não tenho onde plantar, na realidade. É enterrar? Eu não consigo plantar em outro lugar porque eu moro em condomínio, moro em apartamento. É, eu também moro em selva de pedra. Quando eu plantar lá de baixo, o povo vai me multar. Então eu não consigo. Mas se eu tivesse plantado na minha casa, plantei que eu conseguisse plantar, eu plantaria. Porque eu acho muito legal. Aí eu plantar a lua, você pega o sangue do coletor menstrual e você coloca nas plantas. Você rega as plantas, olha. Eu moro na roça, mas eu não faço isso, gente. Eu não sabia isso, eu não sabia. Então, eu tenho projeto futuro de fazer minha horta orgânica mesmo, o prédio, a horta vertiçal. Eu ainda não consegui fazer porque eu tenho dois pequenos, um de dois e um de quatro. E eles mexem em tudo. Já tem duas crianças que falam tudo, fazem tudo. A planta é uma luta. É uma luta. Então, assim, tô esperando a minha menina crescer mais uns dois anos, pelo menos. E eu já até pesquisei sobre fazer aquele questão da composteira. Porque, assim, o meu passo é reduzir o lixo ao máximo. Né? Eu também. E a Mika? O que a gente levou a Mika a usar? A fazer essa troca? Então, no meu caso, também foi mais por essa parte sustentável. E também a questão financeira, né? Que me chamou muito a atenção. Então, quem segue aí o meu perfil sabe que eu sou a louca da economização. E eu economizo tudo, gente. Então, e mais? Esse meu aqui, eu gastei mais caro, tá? Eu comprei ele por cem reais. Porém, lá onde eu comprei, né? Em ciclo. Tô chocada. Se eu não gostar dele em até um ano, eu faço a devolução dele e eles me devolvem o dinheiro. Aí é bacana, né? Porque se você não sabe. Entendeu? Tá. Você também não toma prejuízo, né? Porque igual a Michelle comprou mais baratinho. Mas igual você que investiu pesado. Porque é um valor muito significativo, né? Sim. O meu veio aqui. A gente entende que não é todo mundo que pode dispor de um valor dele pra testar o produto. É, o meu veio todo o kit. Ó, veio o copo esterilizador. Que daí você coloca com água dentro e vai cinco minutinhos na água fervente ou no... Calma, mulher. Você tá colando a pergunta do negócio? Tô. Sorry. E vejo você aqui também, ó. É um saquinho pra você guardar ele, ó. Ah, tá. Pra ficar limpo. E sobre marcas, gente. O que que vocês têm a dizer a respeito de marcas? Já tem muitas no mercado. Qual que é a marca do seu, Carol? Oi? A marca do seu. Coruí. O que eu uso é da Coruí, é dessa marca. Ah, não tem aqui, ó. Mas dá pra ver aqui, ó. Opa, Coruí. Ah, não vai dar pra ver, gente. Que tristeza. Aí, ó. O seu tem marca, Mim? Tem, não. Tem, não. O meu é vira fechada. A Mim é a mais... O meu é fechada bebê. Ela foi lá na barateza mesmo, ó. O meu é dessa marca. É assim, não tem marca. Mas é que é legal... É o mais famoso, né, Mica? É legal comprar barato porque, tipo assim... Igual agora. Eu já posso comprar um outro menor e um... Deu 8,50 e eu falei, ah, posso investir em outro. É, com certeza. Agora nós vamos pra aquela questão que a Mica começou a falar. E pra limpar, gente? É difícil? É prático? Como é que é isso? Tranquilo. É muito... Tranquilo, é mara. Eu uso panelinha de metal. É panelinha esmaltada, panelinha de cerâmica que fala. A minha panelinha eu comprei junto com o meu coletor. Então, o que eu faço? Eu coloco ele junto com água filtrada. Eu não uso água da torneira. Eu uso água filtrada. Eu também uso água filtrada. Tipo, a hora que ele começar a ferver, eu conto oito minutos. Ferveu oito minutos, eu desligo. Tiro ele, né? Passo na água fria. E daí, se eu for usar, eu ensiro. Mesma coisa, quando eu for lavar, eu lavo ele primeiro na pia do banheiro. Coloco água no casa. Lavo e guardo aqui dentro. Porque tem que guardar ele no saquinho. É, eu também. Então, tem que guardar ele no saquinho pra poder respirar. E todos vocês lavam da mesma forma? Ou alguém faz alguma coisa diferente? Então, o meu vai no micro-ondas, né? Que daí eu também. É cinco minutos, ó. No micro-ondas. Aí tem esse buraquinho aqui na tampa. Eu coloco ele aqui. Aí tem aqui uma identificação da água. Eu acho que até aqui é assim, pra pôr a água. Fecho, deixo lá cinco minutinhos no micro-ondas. E aí, quando eu volto, ele já tá pronto pra usar. Se eu troco ele no banho, daí eu uso a água do banho. Que aí eu deixo a água do banho bem quentinha. Usando a água do banho, eu já troco lá mesmo. Eu tô repetindo essa questão do banho. Que acaba sendo prático, né? É. Prático. Eu lavo no banho. E pra guardar, eu lavo no banho. E jogo álcool em gel e guardo. Ah, tá. Espirro. De uma perguntinha pra vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Meninas, vocês fervem toda vez que vocês usam? Não. Eu só fervo a primeira vez. Tipo assim, ah, meu cinto começou hoje. Eu vou ferver a... Vou ferver. Beleza. A primeira vez. Aí é óbvio, né? Quando eu tô no banho, eu acabo fervendo de novo, porque eu já tô ali. Mas eu já tive que ir com ele pro trabalho. E daí, tipo, no final do dia, tipo, eu só tirei, lavei e tudo de novo. E é super prático. Entendi. Mas pra guardar no final, vocês fervem também. Não. Pra guardar no final, eu não fervo. Eu acabo sempre esquecendo. Eu pensava que fervia. Eu lavo. Eu lavo no banheiro com o meu sabonete íntimo. Eu lavo no banheiro com o meu sabonete íntimo, que já é de acordo com o regulado PH, né? Eu lavo com o meu sabonete íntimo. E aí, bom, pô, eu não vou usar mais. Aí, o que que eu faço? Eu só esguicho um pouquinho de álcool em gel. Álcool em gel, não. Álcool puro, né? Álcool 70. Eu esguicho e guardo. Aí até a próxima vez. Menina. Tem quanto tempo que vocês estão usando? E como que vocês acham que mudou a vida de vocês? Assim, os benefícios que trouxe pra vida de vocês? Eu tô desde fevereiro do ano passado. Já fez um ano já que eu tô. Mais de um ano que eu tô usando. E benefício pra mim, cara, é primeiramente essa questão do estágio, né? De eu trabalhar de branco e não me preocupar se tá manchando, se eu vou ter que ficar trocando de absorvente toda hora. A segunda coisa que eu tenho, que eu vejo de benefício pra mim também, é que, cara, pra dormir, sempre que eu vou usar o absorvente, eu acordava manchada. Realidade, assim. Agora, eu só acordo manchada se, por exemplo, eu não trocar ele de que nem. Eu tenho que trocar ele 11 horas e meia-noite. Se esquecer, que nem eu. Se esquecer, se você não me diz mais, você vai cuidar manchada. Caso contrário, não. E é, nossa, é maravilhoso. Porque você não fica em contato com o sangue. Você esquece que você tá menstruada, porque você usou ali, você faz xixi normal, e você só vai perceber que tá menstruada na hora que você for esvaziar ele e limpar pra introduzir de novo. Então, uma das melhores coisas, assim, eu acho que é isso. Entendi. Michelle? Então, assim, no meu caso, eu tenho um mês que eu uso praticamente, né? Que eu já usei no primeiro ciclo, foi mês passado. Esse seria já o segundo mês, né? Então, assim, eu, assim, desde o primeiro dia, eu já fiquei maravilhada. Só o benefício de você não fazer xixi, não ver sangue no vaso. Ah, é maravilhoso. E jogar sorvente e jogar no lixo. Porque, às vezes, o que que acontece? Quando você tem duas crianças pequenas, tudo que você vai fazer no banheiro, eles querem ver. Eles querem ver tudo. E a menstruada era meio constrangedor, porque, tipo, eles chegavam que queriam ver. Aí a Júlia, a minha de dois anos, ela ficava falando assim, cocô! E, assim, isso, pra mim, assim, foi fundamental. E outra coisa também que eu não comentei lá atrás, a respeito de candidias. O absorvente, ele ficando lá, ele florifera muito a bactéria. E isso também é um fator que me fez aí pra ele, porque ele evita você a ter, assim, a questão de candidias, de bactéria, quase zero. Porque controla os fungos, né? Acaba controlando. Sem contar, gente, que poder espirrar em paz é uma alegria. Poder espirrar em paz. Espirrar, tossir, pular. A vontade. Tente mesmo ser feliz. Nossa, é verdade. Boa, Mica. Lembra de uma coisa que é boa. Espirrar. Muito, muito boa. Espirrar igual agora. É muito bom. É muito bom. Paula, eu não sei o que é vaporização ulcerina, tá? Mas eu não faço. Eu também não faço. A Paula tá perguntando aqui, gente, se o cheiro é desagradável. Não, não tem cheiro. Não. Não, não tem cheiro desagradável. Gente, você não fica com o cheiro. Quando ele flamula. Isso é maravilhoso. Se você tá com sanguinidade, você sente aquele cheiro ruim, porque você flamulou. Mas você tá usando o coletor, o sangue que você tem... Não flamula. Você desagradável e você não sente cheiro nenhum. Ô, Carol, isso aí já me balançou mais do que a questão do dinheiro, viu? Porque aquele cheiro me mata, nega. Nossa, amiga, sem cheiro. Nossa, aquilo incomoda demais. Sei tudo isso. Eu sempre disse, tipo, será que eu vou tirar? Será que a hora que eu disse tirar? Será que eu vou sem cheiro? Será que vai ficar estranho no banheiro que vai recendiar tudo? Não, não tem cheiro de nada. Eu não sei vocês. Se eu preciso usar absorvente, se eu preciso usar absorvente por algum motivo, eu acho, tipo assim, a pior coisa do mundo. Porque eu tô acostumada com o coletor, que primeiro aquele trem que fica molhado e aquele trem que fica fedido, eu fico... Ai, não dá. Gente, eu lembro, quando eu era adolescente, eu comprava ele cheiroso pra ver se melhorava. É, também. É, tem uns perfumados, né? E assar? Vocês já assaram com absorvente? Nossa, muito! Muito! Quando tá calor, é horrível! Assada! Nunca sei. Em compensação, eu nunca adaptei. Nunca adaptei, gente. Primeiro absorvente, me incomoda horrores. Eu não consigo caminhar. Sabe a menina que eu mestreo é a primeira vez que não consegue caminhar? Você vai conseguir caminhar. Pra conseguir caminhar? Sou eu na vida. Gente, me incomoda de uma forma. Que, assim, eu fico com a placa piscando. Estou menstruada, estou menstruada. Porque incomoda demais. Fora que vaza. Vaza demais o cheiro. E eu fico constantemente sentindo o cheiro. Então, eu fico olhando pra cara dos outros, assim, quase como se eu quis... Você tá sentindo, menina? Ah, ok. Não, nada não. Porque eu fico sentindo. Eu não sei se isso acontece com os outros. Agora, com o coletor, eu não sinto mais cheiro de nada. E o melhor, pra dormir. Gente, pra dormir. Que você pode dormir em qualquer posição. Você não precisa mais dormir, assim, retinho, pra não vazar. É incrível. Pode dormir em qualquer posição. Pode dormir sem calcinha. Pode dormir com as pernas, assim, ó. Fica tudo certo. Pode deixar a bichinha respirar. Porque de lado, com o tradicional, com absorvente tradicional é horrível. É vazar na certa. Vaza. Com certeza vaza. Com o absorvente tradicional, você acorda com a loja. Não tem a manchada, é a cama manchada. A cama manchada. Sem contar, quem tem o fluxo mais intenso, né? Quando o fluxo é mais intenso, é terrível. Porque você acorda a cama. E, assim, se você acorda de madrugada, a cama banhada, né? É. E outra coisa também que aconteceu comigo, a cólica, ela diminuiu com o coletor. Ah, sim. Eu tive menos cólica e outra coisa, os dias de fluxo foi menor. Ah, que foi bem. Ele acabou mais rápido. Entendeu? Isso é felicidade. Isso aí foi causado pela felicidade no seu encontro do absorvente tradicional. eu falei, lembra que eu falei pra vocês, acho que foi na segunda ou na terça, que eu falei, meninas, eu não sei se vai dar certo, porque a gente vai mostrar o coletor. Aham. E eu tava naqueles dias. antes o meu fluxo durava tipo 5, 6 dias. Agora é 3 dias e tchau. Isso mesmo. 10 dias. Nossa, Nossa, Ou até menos. É que eu tive diminuído tanto, mas o meu fluxo assim, o período dele não diminuiu, que diminuiu a quantidade. Ah, mas já é muita coisa, né? É. É um fluxo muito entende. Sim, Ana, um fluxo muito entende. Eu fico com o fluxo mais intenso nos dois primeiros dias. No terceiro dia é médio, no quarto dia já é o fluxo. Aí, tipo, 6 dias menstruado igual ficava antes, porém, nos dois últimos dias quase. Então, assim, é bem, é só mancha. Então, diminuiu bastante, porque antes eu passava 6 dias. Nossa, eu também. Trece. É. Eu, eu tive cólica na primeira vez que eu usei. Não sei se era porque meu corpo tava se adaptando, mas eu tive, sim, um pouquinho de cólica. Mas aí, depois, não tive mais. E aí, foi, nossa, melhorando muito. Mas será? Melhorando muito. Essa redução, tanto no fluxo, quanto na cólica, será que é psicológico? Porque realmente, fica mais confortável e vocês ficam mais seguras? Ou vocês chegaram a pesquisar se tem alguma coisa comprovada que o coletor ajuda a reduzir? Não. Eu não pensei. Eu não cheguei a pesquisar, não. Eu acho que é porque eu particularmente acho que é porque quando a gente usa um absorvente, tem todo um processo do sangue sair inteiro. E quando a gente tá com o coletor, o coletor, ele coleta o sangue direto na fonte e você tira e acabou. Então, ele acaba acelerando esse processo. E outra coisa, a umidade da vagina, ela melhora com o coletor também. Porque o absorvente, tanto o interno como o uso do absorvente, a lubrificação vaginal, ela é reduzida. Então, com o coletor, isso é em volta ao normal. Então, assim, pode ser isso também. E ajuda a ele escoar melhor. Entendi. Muito bom. Então, gente, aqui não tem mais nenhuma pergunta. A gente já falou de outra pergunta. Quem tá aí assistindo? Falou de quê? A gente falou dos preços. Falou. O da Michelle foi 8,50, o seu foi 100. A Carol, eu acho que não falou dela. Não. O meu coletor, na realidade, quando eu comprei, ele custou, se eu não me engano, foi 89. e eu paguei mais 69 a panelinha. Porque eu queria muito a panelinha pra ferver. Porque eu não tinha onde ferver. Então, assim, e eu comprei cor, gente, duas vezes. Porque esse aqui é meu coletor de amostra. Porque eu tenho um. O que que acontece? Uma dica que eu dou pra vocês aí, já emendando o papo, tomei muito cuidado quando vocês forem tirar o coletor. Porque eu derrubei o meu no vaso, esse aqui. Eu não sabia, tipo, eu era muito novo ainda, eu não sabia como limpar, eu não sabia se tinha uma coisa de limpar, eu não sabia se era seguro. Aí eu mandei um e-mail pra marca, a marca falou pra mim, olha, como caiu no vaso, não é bom você usar, porque a gente não sabe a quantidade de bactérias, não sabe como que é. Então, melhor você comprar outra. Eles me deram um desconto, que o meu coletor saiu, tipo, acho que 20% ou 30% mais barato, e eu comprei outro. Então, esse aqui, eu uso só pra mostrar em vídeo, só pra fazer foto dele, porque ele é um coletor de amostra. Então, eu vou usar. Tem. Mas, assim, é investimento, e eu sei que eu vou usar, porque dá pra você usar, tem gente que fala 5, tem gente que fala 10. Mas, assim, que nem a marca... No que eu comprei, fala 10 anos. Eles falavam, assim, de 5 a 10 anos pra você trocar. Então, 10 anos, é muito tempo. Eu já tava pensando que era infinito. Você não precisava substituir. A outra, ela é de tão, mas tão, de vaca. 10 anos. Você tem que pedir R$89,00 em 10 anos, você vai pagar R$8,90 por ano, cara. É muito. Não, mas o meu custa R$8,50. A minha chefe tá pagando centavos por ano. A Paula mandou uma pergunta aqui. Lê aí, Rai. Antes de usar e introduzir o coletor pela primeira vez, vocês pediram um consentimento ao corpo de vocês por ser algo novo que você tá introduzindo ali? Ai, gente, eu fiz uma bizarrice. Se a amiga tá falando que ela fez uma bizarrice é porque deve ter sido um negócio. Eu olhei, gente, ai, eu sou meio doida, né? Eu olhei assim pra ele e falei, ó, você vai ter que se adaptar. Vai ter que dar tudo certo. Você funciona. É, foi tipo isso. vai ter que dar um jeito, hein? Foi muito engraçado. Aí, tipo, eu tava super nervosa. Uma porque, tipo, eu não tava no meu banheiro. Eu tava no banheiro da minha mãe. Aham. Aí eu falei, ai, gente, eu já não, eu não fico muito afim, assim, quando eu não tô no meu banheiro. Aí, quando eu coloquei, sabe quando você vai, eu vou colocando e fiquei pensando, será que deu certo? E agora? Deu, né? Aí, eu dei um passo. Aí, sabe como você começa a andar? Você fala, ok, eu tô andando, não tô sentindo nada. Eu acho que deu certo. Eu acho que eu ficaria andando estranho. Acho que eu ia ficar andando estranho. você não... Não, a primeira vez que eu coloquei, eu fiquei andando estranho. Até pra sentar, e eu sentava assim, até meio assim. Mas é porque era assim, era assim. Eu ficava assim, será que ele tá aqui? Tá tudo certo? É. Imagina pra mim que não cortei o caminho. Então, então, a primeira vez que eu sentei, aí eu fiquei, tá, eu sei que ele tá aqui, mas eu não tô sentindo que ele tá aqui. E por que você não cortou o caminho? Então, uma, porque eu não senti necessidade. Eu acho que o meu lugar lá, eu sei um pouco grande, sente. Alto! Essa é a palavra. Alto! E eu realmente não vi necessidade de cortar. Tanto que a primeira vez que alguém me falou, ai, se cortou, você ficou maluca cortar? Se cortar, eu não vou achar mais depois. O cabinho, a função dele é só puxar pra tirar? Não. Você não pode puxar ele pelo cabo. Não? Não. Como é que tira? Porque tem um vácuo. ele pelo cabo, você vai se machucar. Gente! Não consegue tirar, não consegue. Porque tem um vácuo. Eu te abro no cabo, se não tem cabo, eu pego com a ponta da unha no cabinho, eu pego o dedo, aperto ele, puxo, aperto a bundinha assim, e tchuu, tiro. Ai, meu Deus, esse negócio incomoda, gente. Não, não. Não é rapidinho. Você vai chegar, você vai... Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Ele tem um furinho. Ele tem um furinho dos dois lados. Ele tem os furinhos. Ele tem um furinho. Não sei se dá pra ver, ó. Dá pra ver? Furinho? Não. Não? Mas tem um furinho. Confia que tem um furinho. Um micro furinho de um lado e do outro. Aí, o que acontece? É justamente pra tirar o vácuo. Quando ele tá lá dentro, aí você vai vir na pontinha e só fazer assim. Quando você faz assim, você vai sentir ele fazer assim. Só quando eu falei isso, mas eu nunca senti ele fazer isso. Ah, eu senti tranquilo ele fazer assim. Eu já senti. Gente, o pior é que quanto mais informação tem... Você roda. A recomendação é rodar, né? Pra ele fazer o vácuo. Aí, você puxa pra ver se fez o vácuo mesmo. É, entendi. Aí, você vê que travou ali, é porque tá tudo certo. Aí, não vai vazar. Pois aí, eu já ia puxar no cabinho. Tá vendo? Não, então. Depois que você... Ó, eu não vou mentir pra você, que eu já puxei pelo cabinho. E saiu? Saiu normal e não me machucou. Ah, tá. Porque aí, se não... Pensa que eu compro e coloco e puxo pelo cabinho estranho e não sai. Aí, eu ia ligar pra vocês. Fala, meninas. O negócio enganchou aqui. Não quer sair, não. Dá um jeito aí que enganchou. Não, ele não encaixa. Uma vez... Não chega a apertar a pepeca, não, né? Não. Você nem sentiu. Na verdade, assim, você não vai nem sentir. Ele vai entrar no seu canal vaginal. Então, ele não vai ter contato com a sua pepeca. Então, parece que você não tá usando nada. É, você não tá usando nada. Entendi. É, a sensação que... Gente, pode usar calcinha fidental. É, pode usar. Vai ficar top. Ô, gente. E o material de que ele é feito? É silicone? De que é que é feito? É silicone. É silicone. Pô, mas dura só 10 anos sendo silicone? Então, é a recomendação, né? É a recomendação, né? É igual a tela de proteção. Ele começa a manchar, ele começa a descascar. Então, é o máximo que eles recomendam é 10 anos para manter a saúde do coletor, né? É. Peraí que eu vou... Eu vou... É uma maravilha mesmo. Alessandra Silva colocando. É uma maravilha, Alessandra. É. É maravilha. Eu vou confessar para vocês que antes de usar, eu morria de nojo. Essa é a verdade. Eu morria de nojo. E aí, quando eu comecei a usar, que eu comecei a fazer as comparações na minha cabeça, eu falei, gente, nojo é absorvente. Falei, meu Deus, como que eu passei a minha... Como que eu passei a minha vida inteira sem usar coletor? Como que ninguém me diz isso antes? Sabe? A sensação que deu é essa. Como que eu vivi sem isso? Não é. Mas é porque também é um produto novo. Relativamente novo no mercado, né? Muitas mulheres não conhecem ainda. É. É um negócio, assim, bem novo mesmo. É. É bem novo mesmo. No meu antigo trabalho, todo mundo usava. Todas as meninas, as mulheres lá usavam coletor. Jura? Que legal. Eu vou conversar lá na sozinha, lá teus papos lá de coletor. Falaram assim, gente, mas como que vocês conseguem usar um trem desse? Esse trem fica lá dentro. Deve ficar incomodando. Deve machucar. Aí ficava pensando assim, como que faz? Eu, o meu medo, não era nem por causa do nojo. Eu não tinha medo de ter nojo. Porque nojo eu acho que eu não queria. Mas eu tinha medo de perder o trem lá dentro. Porque do jeito que eu tinha medo, eu tinha medo. Eu começava a ver os relatos das pessoas no estúdio. Eu tinha medo de perder o trem lá dentro. Eu falava assim, gente, ai, tive que ir no médico pra tirar. Eu falava, meu Deus. Mas no médico, eu pedi falar. Eu falava pro médico, olha, perdi o coletor. Eu tinha medo de tirar o bendito do coletor. A vergonha. A vergonha. Mas sim, não. É. A vergonha. É. E assim, meninas? Tem muita coisa falando. Tem alguém... Ó, Carol, eu não sei não. Porque a primeira vez que eu ouvi falar assim fora de outro site. Foi no seu canal. Do coletor. Do coletor. Uhum. E vocês veem que eu tô o tempo interconectada e tal. E... Nunca tinha ouvido falar. Tem text. Procure os relatos que deram errado. Não, né? Aí, aí já vai. Não, não, não. Procure depois que você começar a usar. Depois que você começar a usar, que você tiver usado já. Aí você procura esse ponto que você vai falar. Esse povo é doido. Onde que esse povo consegue fazer essas coisas? Mas é importante que o povo, por exemplo, se você tá... Eu tô sentindo que você já tá dividido. I guess. É. Então, compra esse baratinho da Shopee. É. Ótima ideia. É baratinho. Compra um maior pra você se sentir um pouco mais segura. E tenta um dia. Faz várias dobras. Um dia que você não for sair de casa, né? Agora, nessa pandemia, é super legal testar. Porque a gente não tá saindo de casa mesmo. Entendeu? Ele vai chegar no conforto da sua casa. E aí tenta... Eu comecei com a dobra C. Aí eu vi que no primeiro dia... Quando tá vazando, você sente uma sensação diferente. Você sente que tá vazando, né? Aí eu fui lá e olhei e realmente começou a querer vazar. E aí eu tirei, lavei e fiz outro tipo de dobra. Aí eu coloquei a mesma dobra que eu tentei. Aí no outro dia eu falei, não, vou tentar uma dobra diferente. Aí eu tentei uma dobra diferente. Então, assim... É... É dobra. É testar as dobras, testar... Tem que ver que você se adapta, né? O que a gente vem incomodando é cortar, entendeu? É testar e os benefícios dele é tão maior do que os malefícios, né? Eu acabei de ver aqui falando que você pode virar o cabinho pra dentro. Vira ele já pelo avesso. Sim, tá aqui no site aqui, moça. Que eu tô caçando dúvidas aqui. Misericórdia! Sim, eu nunca tentei isso! Aqui tá falando que tem mulheres que não... Que se sentem incomodadas pelo cabinho. Virar assim? Aí que... É virar pela vez se usar com o cabinho pra dentro. Ah, tá assim, né? É. Que não tem problema. É. Porque tem mulher que não consegue usar por conta do cabinho. Você pega ele e faz... Então, mas ele... Mas, por exemplo, assim... É só cortar bem rentezinho, assim... Ó, tá vendo? Ele fica sem nada aqui embaixo. Ele fala... É. Ao contrário, ó. Se eu virar ele de volta, ó... Gente, eu vou tentar! Não, não, o desafio. Usar o contrário. Gente, eu preciso do cabo pra me guiar. Se eu não sentir o bendito do cabo, Eu comecei a entrar em desespero. Então, eu preciso pegar naquele bendito daquele cabo Pra eu saber onde ele tá ali Pra eu conseguir puxar. Tanto que quando eu falava no meu vídeo Do primeiro vídeo que eu fiz Que eu falei que eu não tinha conseguido usar Mais de dois dias As pessoas vieram falar pra mim Vira do avesso, que dá certo. Eu tô tendo mais gente E se eu virar do avesso, como que eu fiz? Você povo doido! Gente, e a academia? Eu malhei Aquele dia mesmo que eu falei com vocês Eu faço caminhada É o malho normal? Normal Você faz de tudo Eu já fiz na academia com o meu Eu continuo cética, tá? Continuo cética Mas, vamos ver Mas continuo cética Porque tá milagroso demais A capacidade dele é cinco vezes maior Do que um absorvente normal Então, assim Ô, menina A Cris tá perguntando Como faz a higienização? Você acha que a gente ficou Mas eu perdi Ela tinha falado antes Que a internet dela tava travando A higienização você pode fazer tipo assim As meninas não fazem assim Mas eu, por exemplo Eu perco ele Antes de colocar Eu coloco só água filtrada Eu coloco ele Lavo ele na pia do banheiro Coloco uma água filtrada Na minha anelinha E coloco ele no forno Pra ferver Aí eu E quando ele começa a ferver Eu conto oito minutos Oito minutos Eu desespero esfriar um pouquinho Vou lá Jogo a água fervida Seco ele E guardo ele no saquinho E se eu for usar Colocar Antes de Colocar Também antes de colocar No calculador Eu também servo ele Da mesma forma Coloco lá Fica lá Fervendo dois minutos Daí eu desligo Nesse caso Eu faço na água fria E já Eu acho que eu seria Da turma do chuveiro É Eu gosto de lavar ele No chuveiro Muito mais fácil Prático, né, Michelle? Muito mais prático Muito prático Eu tenho que ver Eu também acho mais prático Bactéria Então eu servo É Cara, eu gosto Menina Eu não sei A live A live vai durar uma hora Ou será que Ela não vai cair Porque o perfil da Mika Já tem 10k Se ela for durar uma hora Tá pertinho de cair Faltam menos de 5 minutos Meu Deus Eu não sabia que tinha dado Uma hora já Gente A gente fala A gente fala, hein, meninas Demais Bom Eu acho que dá pra gente abrir aí Ver se alguém tem mais alguma dúvida Alguém que tá aí assistindo Tem mais alguma dúvida, gente? Façam as perguntas de vocês É Agora é hora da verdade É Hora das perguntas Gente, eu vou fazer de tudo Pra deixar essa live salva Obrigada, gente A minha irmã falou que não podia Obrigada Porque Ela teve um compromisso Ela queria assistir depois Tá Eu vou tentar, meninas Eu acho que só a Mika consegue salvar Acho que a gente Não sei se a gente consegue Eu não sei como Mas eu acho que tem como Deixar salvo no IGTV Mas aí eu deixo salvo Pra todo mundo Se der pra salvar É Porque daí depois Se eles tiverem alguma dúvida Dá pra acompanhar A Carol deu uma A Carol deu uma travada Mas ela não voltou Travou, né? Travou e voltou Voltou A Liga está falando A Liga está falando da aula Obrigada Obrigada, Alessandra Seja sempre bem-vinda Nós vamos tentar aí Fazer um pouco mais de live Sobre esses assuntos Assim A gente vai É A gente pode até ir No perfil da Rayan Né? Da Michelle Vamos aí fazendo outras lives Da Carol E a gente vai Vamos fazer uma live Com a Lá O Vivo de Make Nós quatro Vamos A gente ia fazer a make Bora, meninas Pra live A aula de make Ao vivo Ai, eu super topo Ao vivo a aula de make A Mica no outro domingo Fez o gatinho, né? Eu arrasei Eu aprendi De um gatinho Top Da colorido Foi Nossa E você sabe O que que é melhor? Entrou um cara Assim Nada a ver com a live Agora a gente já está No momento Bate-papo aqui, gente Vocês não estão Não tem dúvidas, tá? Se surgir dúvida Vocês mandam que a gente Responde Mas entrou um cara Assim E botou defeito, sabe? Ai eu fiquei toda Travada assim Pra não falar, né? Porque eu falei assim Deixa eu fazer a fina Que eu não vou responder Vou só ignorar Ai a Mica falou Eu falei pra ele Fazer melhor Não foi? Obrigada A Paula Obrigada A Paula Obrigada Muito obrigada Vamos sempre Trazer um assunto aqui Mas então Cara Ai Mas é que Eu falei Ué Ué Põe a sua cara E ataca Querido Vem fazer make Ao vivo Vem cá E faz o melhor É Tirando Com a minha cara E o problema É que eu não enxergo Que a tela do celular Escurece Fica bem escura Então eu não sabia O que que ela Estava fazendo direito Mas eu tava Explicando E ela Tá Eu vou fazer Eu vou fazer E fazendo assim E eu só vejo Eu vejo bem escuro E aí Quando ele comentou Eu falei Eu vou fazer a fina Porque Quem me conhece Pessoalmente Sabe que eu dou Eu dou umas mesmo Entendeu A amiga foi E deu uma lá No cara Afina Afina Me deu vontade De falar assim O que que você Tá caçando aqui Ai Ai Às vezes Tava tentando Aprender A maquiagem Né Ué Mas se ele tava Tentando Aprender Ficava falando Mal dos outros Aprende também Né Nós ficamos Acho que 50% Da live rindo Não foi Mica Nós rindo demais A gente riu demais 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 Gente Ainda não caiu Já deu uma hora Tá Olha Nossa Já deu uma hora E ainda não caiu Eu acho que perfis Acima de 10k Não cai Quando dá uma hora Pode ir até Quatro horas Não Tá fazendo Não Gente Minha tela tá normal Eu consigo ver a Mica Um pouco melhor A Michelle Só Vulto assim E a Carol Eu não vejo Praticamente nada Só a janela aberta Gente Então é isso Mais alguém Mais alguém Tem alguma dúvida Eu acho que Já encerrou As dúvidas Né meninas Sim Melhor a gente A gente encerra Por aqui E A gente Vai fazer Outras lives Com certeza Aí no insta Das meninas A gente acha Um tema aí Da Michelle Que a Michelle Vocês podem mandar Sugestões pelo direct Também né Quem assistiu Isso Vocês podem mandar Sugestões pelo direct Qualquer coisa Vocês fazem até Uma receita Ao vivo Eu não sei Você vai comer Eu vou filmar Não pode Dessa ideia Eu não vou não Só vou passar vergonha O que que é isso Que que é isso que está Cheirando Que eu estou ouvindo Uma cheira Estou Estou ouvindo Uma cheira O que que é isso Gente Parou 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 Grava Deus É o que Michelle Meu fone Eu tirei meu fone Seu fone Ah era seu fone Então Acontece Nas melhores lives Minha filha Quem mandou Você ser chique Um beijo Para todas Beijo Para todas As meninas Que passaram Por aqui Quem não assistiu Vai ficar salvado É Vou dar um jeito De salvado Participei Ficou horroroso Beijinho Segue as meninas Lá no insta E depois da live Eu vou deixar aí Para vocês Um card Com as dobras A joia Tchau menina Tchau Carol Vamos sair Todo mundo junto Vamos sair Todo mundo junto No 3 Todo mundo fecha 1 2 3 3 Tchau 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 Tchau